Você chegou ao meu viver E trouxe a paz que eu queria ter Você tornou a minha noite em dia A tempestade em doce calma Você me deu nova esperança E me encheu de confiança É bom saber que quando eu preciso Tenho você a cada instante Sempre comigo Tenho você comigo Mas horas difíceis Eu sei que posso contar Contigo e o teu amor Contigo e o teu tal Vem pra mim Vem agora Você me deu nova esperança E me encheu de confiança É bom saber que quando eu preciso Tenho você a cada instante Sempre comigo Tenho você comigo Nas horas difíceis Eu sei que posso contar Contigo e o teu amor Contigo e o teu tal Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 COMPAR E CLIP A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele está vivo, sempre junto, alguém que ama você Se as lutas te sufocam e não deixam você ver Um final, uma saída, algo que te faça crer Que existe um alimento que te dá força e poder Que ele está tão perto, sempre junto, alguém que ama você Não se perca em maus momentos, não se deixe esmorecer São nas lutas que a gente dá valor ao que se tem Olha a imensidão do mundo e procure compreender Que acima disso tudo existe, alguém que ama você Olhe em volta e o que se vê Isso tudo é nada se comparado ao que ele tem pra você Chega de tanto chorar Abre os braços, receba a vida que esse amigo tem pra lhe dar Se as lutas te sufocam e não deixam você ver Um final, uma saída, algo que te faça crer Que existe um alimento que te dá força e poder Que ele está tão perto, sempre junto, alguém que ama você Não se perca em maus momentos, não se deixe esmorecer São nas lutas que a gente dá valor ao que se tem Olha a imensidão do mundo e procure compreender Que acima disso tudo existe, alguém que ama você Olha em volta e o que se vê Isso tudo é nada se comparado ao que ele tem pra você Chega de tanto chorar Abre os braços, receba a vida que esse amigo tem pra lhe dar Nem 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 pra lhe dar Quem ouve e se creia Que a hora vem como um ladrão roubar O tempo perdido Os que agora tentam se encontrar Quem foi e já vem Atendendo ao chamado Perceber o que convém Quem vai dizer Que valeu a pena tudo Só pra ficar com vocês Quem ouve e se creia Que se fortaleça agora Pra mais tarde não sofrer A pena, a pena Porque a vida se faz dura Pra quem dorme não quer ver Que o Deus se rasgou E que todos os problemas Jesus Cristo já levou Quem pensa real E a verdadeira vida Não está neste lugar É tempo de reconstruir Deixar o mesmo esquema De brincar, de ser feliz O mundo não pode parar Tão um novo dia cheio E vem junto pra te buscar É tempo de reconstruir Deixar o mesmo esquema De brincar, de ser feliz O mundo não pode parar Tão um novo dia cheio E vem junto pra te buscar Parida, paparida Parida, paparida Parida, paparida Parida, mirarida Parida, paparida Parida, mirarida Parida, paparida Parida, paparida Parida, paparida Parida, mirarida Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar E o seu Espírito em mim Se mover como veio A minha emoção E o seu amor invadir E a alegria fluir Em meu coração Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar E o seu Espírito em mim Se mover como veio A minha emoção E o seu amor invadir E a alegria fluir Em meu coração Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais, muito mais Eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a razão O meu viver Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais, muito mais Do seu poder Eu quero mais, muito mais Eu preciso tanto te falar Só que eu não sei nem por onde começar Preciso de um amigo que me aceite como eu sou Preciso que essa mão, amiga, me alcance aonde estou Ah, como é difícil conviver Com coisas que nós precisamos esquecer Só resta esse caminho Que grita o meu nome, eu vou Eu traço o meu destino Nas linhas que Deus me ensinou Só resta esse caminho Que grita o meu nome, eu vou Eu traço o meu destino Nas linhas que Deus me ensinou Minha realidade É não ter medo de acertar Mergulho fundo e creio Que é a minha vez ao te chegar Que é a minha vez ao te chegar Eu traço o meu nome, eu vou E grita o meu nome, eu vou Eu traço o meu destino Nas linhas que Deus me ensinou Minha realidade Minha realidade É não ter medo de acertar Mergulho fundo e creio Que é a minha vez ao te chegar Só resta esse caminho Só resta esse caminho Que grita o meu nome, eu vou Eu traço o meu destino Nas linhas que Deus me ensinou Minha realidade Minha realidade É não ter medo de acertar Mergulho fundo e creio Foi como um sonho Você veio pra dizer Que me ama Foi mais que um sonho Você veio pra mudar A minha vida Por isso Toma o meu ser E faz de mim O que quiser De homem nada Nada vai mudar Tudo que eu sou Eu devo a você Mesmo quando a dor De negar tudo Negar tudo pra te ter Tentou buscar A minha visão Você me fortalece Me fortalece Me fortalece O coração Foi como um sonho Você veio pra dizer Que me ama Foi mais que um sonho Você veio pra mudar A minha vida A minha vida Por isso Toma o meu ser E faz de mim O que quiser Te amo Te amo e nada Nada vai mudar Tudo que eu sou Eu devo a você Mesmo quando a dor De negar tudo Pegar tudo Pra te ter Tentou buscar A minha visão Você me fortalece Me fortalece O coração De negar tudo Eu vou a você 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 Meu coração A minha mente Escuta Um grito forte Um sussurro Uma voz que me pede ajuda Uma voz que vem do escuro Nas minhas mãos Eu trago As telas O afaco amigo E dois Meus braços A força de Deus Que sustenta De quem precisar Eu passo Da minha vida Tudo estrada E dos meus passos Os teus passos Sempre comigo Uma jornada Uma jornada Nessa aventura De viver Estou contigo Nessa luta Vem meu amigo Pode crer Se hoje quiser Tua vida muda Cristo está vivo E amar você E amar você Sai Vem pra luz Olha as estrelas Conta-te pode Quantas são Você não veio Nesse mundo Pra ser mais um Na multidão Estou contigo Nessa luta Vem meu amigo Vem meu amigo Pode crer Se hoje quiser Tua vida muda Cristo está vivo E amar você Sai Vem pra luz Olha as estrelas Conta-se pode Quantas são Você não veio Pra ser mais um Na multidão Sai Vem pra luz Olha as estrelas Conta-se pode Quantas são Quantas são Quantas são Você não veio Pra ser mais um Pra ser mais um Na multidão Desperta, o novo dia está aparecendo Desperta, o que passou, passou, foi com o vento Na vida, a gente tem que andar e olhar pra frente Sem medo de assumir o amor dentro da gente Quem espera sempre alcança, não dá Nós temos mesmo é que correr atrás Fazer a nossa parte e entregar O que não cabe a nós nas mãos de Deus Pois o momento vem, quais somos nós? Nem disse-lhe que não estamos sóis Assenta agora no seu coração A chama que nos faz brilhar na escuridão Desperta, onde está aparecendo? Desperta, o que passou, passou, foi com o vento Na vida, a gente tem que andar e olhar pra frente Sem medo de assumir o amor dentro da gente Quem espera sempre alcança, não dá Nós temos mesmo é que correr atrás Fazer a nossa parte e entregar O que não cabe a nós nas mãos de Deus Pois o momento quem faz somos nós Nem disse-lhe que não estamos sóis Acenda agora no seu coração A chama que nos faz brilhar na escuridão Pois o momento quem faz somos nós Nem disse-lhe que não estamos sóis Acenda agora no seu coração Acenda agora no seu coração A chama que nos faz brilhar na escuridão Quem espera sempre alcança, não dá Nós temos mesmo é que correr atrás Fazer a nossa parte e entregar 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 Obrigado.